Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre elas, roupas coloridas várias pessoas andam me perguntando aí nos vídeos que eu faço para lavar roupas brancas Marta, e roupa colorida? Que dica que você tem? Que produto que eu posso usar? Então hoje eu vou trazer várias dicas para vocês, não saiam daí já deixa aí o seu like, se você não é inscrito no canal, já se inscreva gente Olha, tem muita novidade vindo aí para o canal, tá bom? Então, deixa o seu like aí, tá? Isso vai ajudar muito Meninas, primeira coisa, roupas pretas, como lavar? O que devo fazer? Que produto eu devo usar? Você vai ter todas essas dicas aí, e já comente de onde você está me assistindo e se você conhecia essas dicas que eu vou estar passando Ou se você tem uma outra dica aí, como que você faz com as suas roupas Deixa aí nos comentários para nós, porque vai ser muito bom para nós aprender as dicas de vocês também Tá bom gente? E assim nós vamos se ajudando Olha aqui, roupas pretas Tá vendo? Primeira coisa, separe elas por cor Todas as pretas eu gosto de lavar separada das outras, por quê? Porque elas, para pegar pelo, é terrível, né? Mas pode lavar, Marta, roupa preta junto com roupas coloridas? Tipo, aqui eu tenho camisa vermelha, eu posso lavar? Pode! Verifique primeiro se elas não saem tinta, tá gente? Gente, primeira coisa, se você compra uma roupa nova, colorida Primeira coisa que você tem que fazer, coloca a água lá no tanque, né? Coloca só um pouquinho de sabão próprio, já vamos falar sobre isso E lave ela separada para você ver se ela sai tinta Porque se ela sai tinta, é uma roupa preta, por exemplo Você já coloca aqui junto com essa camisa Vai manchar a camisa? Com certeza vai manchar a camisa, tá? Então, gente, outra coisa é isso aqui, ó Esta peça aqui, ó Eu deixei ela aqui até para mostrar para vocês Está vendo como que ela está de pelo? Se eu colocar essa peça para lavar ali Junto com aquelas outras camisas que não tem pelo Nossa, principalmente se for uma peça de lã, né? Vai acabar com a peça, vai passar tudo para ela Então, o que você faz? Pega uma roxinha Pode ser essa aqui, ó, de lavar roupa E passa, ou então, uma esponjinha, né? Dessas que a gente usa para lavar louça, uma nova Você passa também, chacoalha bem para que tire esse pelo Outra dica Gente, se eu vou lavar aqui Tem mais roupas coloridas e tem umas duas, três peças É... preta Que pega muito pelo Tipo essa camisa aqui, segura muito pelinho, sabe? Então, eu coloco aqui, ó Eu uso essa fronha Vou mostrar o tecido dela para vocês verem, ó Ai, eu esqueci agora, gente Fugiu aqui Parece aquele tecido de mosqueteiros Fugiu, gente, logo Então, digite aí nos comentários Ó, eu coloco elas aqui dentro Porque assim eu posso pôr na máquina E elas não vão pegar pelo E outra coisa, gente Sempre lave elas do lado dos avessos Agora, se eu tenho duas pecinhas, três pecinhas só de roupa Eu não preciso lavar na máquina, né? Eu posso pôr uma aguinha lá no tanque E colocar o sabão certo Não pode deixar de molho, tá, gente? Roupa você tem que lavar no ciclo da roupa colorida Nunca lavar assim no ciclo de roupa jeans Ou da roupa pesada Sempre que você for lavar na máquina Coloque no ciclo certo Isso vai ajudar que as suas roupas continuem por mais tempo coloridas E assim, sempre bonitas Aqui, gente, ó Nós temos algum sabão Que pode ser para roupas coloridas Quando você for comprar um sabão Para lavar as suas roupas Você veja isso Se ele é para roupas coloridas Ele vai estar escrito aqui atrás Que é um sabão próprio Se você coloca um sabão que é para clarear as roupas Por exemplo, para deixar as roupas brancas ainda mais brancas E você coloca nas roupas coloridas Vai desbotar a sua roupa Com certeza, tá? Ó, esse daqui Olha É um refil, gente Eu trouxe esse daqui Para vocês verem, ó Ele é para tirar manchas de roupa coloridas, viu? Ele é sem cloro Esse é próprio para tirar manchas de roupas Tipo assim Tira manchas Sabe aqueles Manchas de desodorante? Isso daqui é ótimo para tirar manchas de desodorante Como que faz? Você coloca, né? A roupa ali Pega Faz um buraquinho aqui em cima Ou coloca num vidrinho de detergente Eu não tenho nenhuma com mancha de desodorante Senão eu já ia colocar para vocês E despeja em cima Isso vai ajudar a tirar a mancha Coloca em cima Esfrega um pouquinho Deixa ali uns 5 Máximo 10 minutinhos E já esfrega de novo, tá? Isso vai ajudar muito a tirar Outro que é uma marca barata também Ó Para cores, tá vendo? Blindagem das cores Tá vendo, gente? Isso aqui também é próprio para roupas coloridas Então são algumas marcas Que eu conheço E que eu posso indicar para você E outra que é ótima Tipo assim Aquela blusa de lã linda Que você tem aí Que você não quer De jeito nenhum Que pegue pelo nem nada Lave a mão Use esse aqui, ó, gente Esse é próprio para roupas coloridas Eu vou colocar ele aqui, ó Para eu poder passar Essa canisa preta Ó Não preciso mais do que isso Nesse meio tanque de água Que está aqui Então você pega, ó Colocou Muito cheiroso E você vem Pega aqui as roupas Que Que você quer lavar Mergulhe elas bem E esfregue naturalmente Na mão Você pode fazer na máquina? Você pode fazer na máquina também Você vai falar oi para as meninas Oi, meninas Toda manhosa Outra dica, meninas Que eu vou trazer aqui para vocês agora O que eu trago para vocês, gente É essa daqui É da máquina de lavar Você vai lavar roupas Você nunca Roupa colorida, tá? Você nunca vai deixar aqui Não tira as manchas Ou você vai lavar na lavagem rápida Quando é uma roupa Que não está muito suja Ou então você vai vir aqui, ó Roupas pretas ou coloridas Para quê? Porque esse aqui é o ciclo certo Para as suas roupas, tá? Sempre escolha o ciclo certo Que isso evita de manchar as suas roupas Coloque a água aí O nível certo, né? Então, gente Outra dica para vocês Primeira coisa Eu lavo sempre as roupas brancas Depois eu lavo os jeans Por quê? O jeans vai te ajudar a tirar o pelo Que tiver aí dentro da máquina, tá? Para depois lavar as roupas coloridas Mas se a sua máquina Você vê que tiver com pelo Você faz a lavagem da máquina primeiro Eu tenho aí um vídeo Vou deixar aí na descrição do vídeo Aí embaixo Para que vocês possam ver Se você não sabe como fazer a limpeza Do cesto da máquina Aqui, tá? Do tambor da máquina Ó Outra coisa Isso aqui, ó Isso aqui sempre tem que estar limpinho Assim, ó Sem pelo, tá, gente? Porque se você Taca a água limpa A roupa tudo certinho Separada E coloca aqui Sem limpar esse tamborzinho Aqui, ó Vai dar problema nas suas roupas Tá? Esses dias a menina falou pra mim Maita Eu nunca limpei a minha máquina Isso daí Gente do céu Quando ela viu o vídeo Ela falou assim Nossa Eu nunca tinha tirado isso daí Então fica essa dica aí pra você Eu creio que já tem muita gente Que já sabe, né? Então aqui, ó Eu sempre coloco o sabão aqui Tá, gente? Direto na máquina Ó Eu vou despejar aqui O sabão Que é o suficiente pra lavar as roupas coloridas Olha aí Viu? A água toda misturadinha O sabão por igual Agora nós vamos colocando As roupas Pretas O ciclo tá lá, né? Certinho Então você vai colocando de uma em uma Verifica aí se não tem o pelo, né? Coloca tudo do lado dos avessos E desse jeito A gente coloca elas pra lavar E essa dica, pessoal Olha Nunca podemos usar sabão branco Nem roupas coloridas Isso aqui vai fazer você desmanchar a sua roupa Tá? Ah, mas também tem sabão de coco É sabão neutro E coisas assim Neutro Tudo bem, gente Mas o branco principalmente Se você vai usar numa peça colorida Ou uma peça preta Não é aconselhado Tá bom? Se você não tem Você pega lá O famosinho detergente Esse daqui de coco Pode Coloca lá um pouquinho Num pouquinho Na água Um pouquinho desse daqui Até na máquina de lavar Tá? Dá super certo Muito melhor É melhor do que você usar um sabão comum Sabão em pó Ou utilizar aí Esse sabão de pedra Nas suas roupas Quer passar ali Ah, eu vou passar na água Lá E vou utilizar esse sabão Um outro sabão de barra Roupas pretas Não Super errado Coloque ali Coloque ali O sabãozinho Aqui O detergente Se você não tem Esse sabãozinho aqui Ou então Qualquer um outro Desses daqui Que é próprio Para roupa colorida Use uma gotinha de detergente Na máquina Use lá Meio copo Tá bom? Que vai lavar muito bem Não vai desbotar Certo, gente? Não se esqueça De colocar o vinagre Gostaram desse vídeo? Deixa aí nos comentários Se você gostou Se você conhecia Essas dicas Que dicas Que você não conhecia E que dicas Que você usa Aí na sua casa E agora É hora de mandar Aquele abraço Aquele beijo Vou mandar Um abraço Tudo especial Para Flaviana Evangelista De Remansos Bahia Edna Moraes De Assis Quase Te esqueci De Engenheiro Beltrão Paraná Ela falou assim Marta Manda um abraço Para minha filha Nayara Que sempre está Estar te vendo Junto comigo Nayara Um beijo Para você Minha querida Um beijo Para sua mãe E para todos Da sua cidade Também quero mandar Um beijão Para você Que está chegando Agora Que não conhecia O meu canal E está caindo De paraquedas Já se inscreva Ativa 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 Sininho Porque Vem Vídeos Novos Muito Bom Para você Novidade Chegando Aí Gente Tá bom Gente Ó Beijo No seu coração Acompanhe As dicas Aí E vem Comigo Como que você faz Comente aí Para mim Assim você Vai estar Dividindo A experiência Comigo Tá bom Gente Ó Um beijo No seu coração Se você Quer Que eu mande Um beijo Para você Deixe aí Nos comentários No próximo vídeo O beijo Pode ser Para você